Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura de trechos do volume 8 do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade. A alma, vivendo o seu nada, se enche de Deus. Jesus diz, Amor e união que há entre Criador e Criatura. Jesus diz, O Criador é o órgão e a Criatura o som. O Criador é o sol, a Criatura os raios. O Criador a flor, a Criatura o cheiro. Pode estar um sem o outro? Certamente que não. Você acha que não tenho conta de todo o seu trabalho interno e de suas penas? Como posso esquecê-las se saem de mim mesmo e são uma só coisa comigo? Acrescento ainda que cada vez que se faz memória de minha paixão, Sendo esta um tesouro exposto para o bem de todos, É como se a alma colocasse este tesouro no banco para multiplicá-la e distribuí-lo para o bem de todos. Se a alma sofre distrações na comunhão, é sinal de que não se deu toda a Deus. Minha filha, se a alma sofre distrações, distúrbios, é sinal de que não se deu toda a mim. Porque quando a alma se deu toda a mim, sendo minha coisa, sei ter bem guardado meu dom. Enquanto que, quando em virtude do livre-arbítrio não me dão tudo, Eu não posso ter essa custódia especial e sou obrigado a sofrer as coisas irritantes que perturbam minha união com elas. Enquanto que, quando é toda a minha, a alma não faz nenhum esforço para estar tranquila. O empenho é todo meu para não deixar entrar nada que pudesse perturbar nossa união. Minha filha, minha mãe saiu no dia de minha paixão só para poder encontrar e aliviar a seu filho. Assim, a alma, verdadeiramente amante, em todo o seu agir, Sua intenção é unicamente a de encontrar o seu amado e aliviá-lo do peso da cruz. E como a vida humana é uma contínua atitude de ações, Seja internas ou externas, a alma não faz outra coisa que contínuos encontros com seu amado. E somente o encontrará, não, não, o saudará, o abraçará, o beijará, o consolará, o ama, E ainda que seja com uma só palavra que lhe diga depressa, Ele ficará satisfeito e contente, e contendo a ação sempre um sacrifício, Se a ação serve para encontrar o sacrifício que há dentro da ação, Vai aliviar o peso da minha cruz. Qual será a felicidade desta alma, Que em seu obrar está em contínuo contato comigo? Como crescerá sempre mais, meu amor, Em cada encontro que faça comigo mediante seu obrar? Mas quão pouco se servem disto para encontrar o brevíssimo caminho De suas ações para vir a mim e estreitar-me-se, Aliviar-me de tantas aflições que me dão as criaturas. Sinais para saber se a alma está em graça Minha filha, para saber se a alma está na minha graça, O sinal é que quando se comunica a minha graça, A alma se encontra pronta para seguir o que a graça quer, De modo que a graça que estava antes no interior, E a que se comunica depois, Se dão a mão reciprocamente, E unidas com a vontade da alma, Se colocam em atitude de agir. Mas se não se encontra pronta e disposta, Há muito o que duvidar. A graça é simbolizada pela corrente elétrica, Que acende apenas aquelas coisas Em que se fizeram os preparativos Para receber a corrente elétrica. Mas onde não há esses preparativos, Ou então se rompeu algum fio, Ou consumido, Apesar de estar a corrente, A luz não se pode comunicar. A vida é um peso que será mudado em um tesouro. Minha filha, é verdade que a vida é um peso, Mas quando este peso é levado junto comigo, No final da vida vê-se que este peso Pode ser descarregado em mim, E você vai encontrar este peso Trocado em tesouro, Onde você vai encontrar joias, Pedras preciosas, Brilhantes e todas as riquezas Que te farão feliz para sempre. O modo em que a alma deve estar com Jesus A necessidade de amor de Jesus Quero ensinar-te o modo como deves estar comigo. Primeiro deves entrar dentro de mim E transformar-te em mim E tomar o que encontrares em mim Segundo, Quando te encheres de mim Sai e age junto comigo Como se eu e tu Fôssemos uma só coisa De modo Que se me movo Eu Move-te e tu Se penso Se pensa tu na mesma coisa Pensada por mim Em suma Qualquer coisa que faça eu A farás tu Terceiro Com isto que temos Trabalhado juntos Afasta-te por um instante de mim E vê no meio das criaturas Dando a todos E a cada um Tudo o que temos Trabalhado juntos Isto é dando A cada um A minha vida divina Retornando rapidamente em mim Para me dar Em nome de todos Toda aquela glória Que deveriam dar-me Rogando Desculpando-as Reparando Amando Ah sim Ama-me por todos Salva-me de amor Em mim Não há paixões Mas se eu pudesse ter alguma paixão Somente E única paixão Seria o amor Mas o amor em mim É mais do que paixão É a minha vida E se as paixões Podem ser destruídas A vida não Veja Em que necessidade De ser amado Me encontro Por isso Me ame Me ame Faz mais a alma Animada em um dia Do que a tímida Em um ano Minha filha A timidez reprime A graça E trava a alma Uma alma tímida Jamais será boa Para realizar Coisas grandes Nem para Deus Nem para o próximo Nem para si mesma Uma alma tímida É como se tivesse Amarrada as pernas E não podendo Caminhar livremente Tem os olhos Postos sempre em si E no esforço Que realiza Para caminhar A timidez faz Ter os olhos Voltados sempre Para o baixo Jamais para o alto A força Para agir Não a tomada De Deus Não a toma de Deus Mas de si mesma E portanto Em vez de fortificar Se se fraquece A graça Se semeia Lhe sucede Como a esse Pópro agricultor Que tendo semeado E trabalhado Seu campinho Pouco ou nada Recolhe Em troca Uma alma animosa Faz mais em um dia Que a tímida Em um ano Como o sinal Mais certo De que amamos O Senhor É a cruz Minha filha É exatamente assim Sou a cruz E a que faz Conhecer-se Verdadeiramente Se ama o Senhor Mas a cruz Levada Com paciência E resignação Porque onde Há paciência E resignação Nas cruzes Há vida divina Sendo a natureza Tão relutante Ao sofrer Se a paciência Não pode ser Coisa natural Senão divina E a alma Não ama mais Só com o seu amor Ao Senhor Senão unida Com o amor Da vida divina Então Que vida divina Pode ter Se ama ou não Se chega a amá-lo Com o seu mesmo amor Enquanto Que nas outras coisas E também Nos mesmos sacramentos Pode haver Quem ama Quem contém Em si Esta vida divina Mas não pode dar A certeza Que dá a cruz Pode ser Ou não ser E isto Por falta De disposições Se pode fazer Muito bem A confissão Mas se faltam As disposições Não pode certamente Não pode certamente dizer Que ama E que recebeu em si Esta vida divina Outro Recebe a comunhão Certamente Recebe em si A vida divina Mas pode dizer Que essa vida Permanece nele Somente Setinha as verdadeiras Disposições Porque se vê Que alguns Recebem a comunhão Confessam-se E diante das ocasiões E circunstâncias Não se vê nele A paciência Da vida divina E se falta A paciência Falta o amor Porque o amor Só se conhece Com o sacrifício Eis as dúvidas Enquanto Que a paciência A resignação São frutos Que só produz A graça E o amor A vida de todos Palpitam No coração De Jesus Minha filha Neste estado Encontrava-se O meu coração No momento Da minha paixão Em meu coração Palpitavam Todas as vidas Humanas Que com seus pecados Estavam todas Em atitude De me dar a morte E meu coração Apesar De sua ingratidão Levado Pela violência De amor Restituía A todos A vida Por isso Palpitava Tão forte E no meu Batimento cardíaco Todas as batidas Humanas Fazendo-os Ressurgir Em batidas De graça De amor E de delícias Divinas O calor Da união Com Jesus Dissipa Da alma O frio Das inclinações Humanas Minha filha Há certas regiões Nas quais As plantas Não estão sujeitas Aos frios As geadas As nevadas E por isso Não são Despojadas De suas folhas De suas flores E de seus frutos Existem épocas De repouso Por breve tempo Porque quando Se colhem Os frutos Leva-se pouco Tempo Para fazer Crescer Outros frutos Porque o calor As fecunda Adminavelmente E não estão Sujeitas A longos Períodos De inatividade Como estão As plantas Nas regiões Frias Porque as Pobres plantas Geadas E as nevadas A que estão Sujeitas Por longos Meses São obrigadas A dar Por breve Tempo Pouquíssimos Frutos Quase Cansando A paciência Do agricultor Que os deve Recolher Assim São as Almas Que chegam A união Comigo O calor De minha União Dissipa Delas O frio Das inclinações Humanas Que como O frio Para as Plantas As torna Estéreis E despojadas De folhas E de frutos Divinos As geadas Das paixões As nevadas Das perturbações Impedem Na alma Os frutos Da graça Estando A alma A sombra De minha União Nada Lhe faz Impressão Nada Entra Em seu Interior Que perturbe Nossa união E nosso Repouso Toda Sua vida Gira em torno De meu Centro Assim Que as Suas Inclinações Suas paixões São Para Deus E se Alguma Vez Se faz Uma breve Pausa Não é Outra Coisa Que um Simples Ocultamento Meu Para dar-lhes Depois Uma surpresa De maiores Alegrias E assim Poder Saborear Nela Frutos Mais Refinados De paciência E de heroísmo Que exerceu Durante Meu Ocultamento O oposto Acontece Com as Almas Imperfeitas Parecem As plantas Nascidas Nas regiões Frias Estão Sujeitas A todas As impressões Assim Que a sua Vida Vive Mais de Impressões Do que De razões De virtudes As Inclinações As paixões As tentações As perturbações E todos Os eventos Da vida São tantos Frios Gelados Nevados Granizados Que impedem O desenvolvimento De minha união Com elas E quando Parece Que fizeram Uma bela Floração Basta Um novo Acontecimento Uma coisa Que lhes Faça Impressão Para fazer Que se Murche Esta bela Floração E fazê-la Cair Por terra Assim Que se Encontram Sempre No princípio E pouquíssimos Frutos Produzem E quase Cansam Minha paciência Em cultivá-las Minha filha Não te queiras Afrigir Deve saber Que quando Há uma forte Tempestade No mar Onde as águas São profundas A tempestade Não é mais Que superficialmente A profundidade Do mar Está na mais Perfeita Calma As águas Permanecem Tranquilas E os peixes Quando Advertem A tempestade Para estarem Mais seguros Vão refugiar-se Onde As águas São mais Profundas Assim Que toda Tempestade Se descarrega Onde o mar Contém Pouquíssima Água Porque Como as águas São poucas A tempestade Tem a força Para agitá-las Desde a superfície Até o fundo E transportá-las Às outros pontos Do mar Assim acontece As almas Quando estão Todas cheias De Deus Até a borda Até derramar-se Fora As tempestades Não têm a força Para agitá-las No mínimo Porque Contra Deus Não há força Que valha No máximo A sentirão Superficialmente Mas assim Que percebem A tempestade Põem em ordem As virtudes E se refugiam No mais profundo De Deus Assim Que exteriormente Parece Que há tempestade Mas tudo é falso Porque é então Quando a alma Goza De mais paz E repousa Tranquila No seio De Deus Como os peixes No seio Do mar O oposto Para as almas Vazias De Deus Ou Que contém Algum pouco De Deus As tempestades Agitam-nas Todas Assim Que se tem algo De Deus O diminuem Não se necessitam Fortes tempestades Para agitá-las Basta um vento leve Para fazer fugir Delas As virtudes Aliás As mesmas As coisas santas Que para as almas Cheias de Deus Formam seu alimento Excedente E tomam dele Até saciar-se Para as outras Se convertem Em tempestade São sacudidas Por todos os ventos Por toda parte Jamais é bonança Para elas Porque a razão Exige Que onde Não está Todo Deus A herança Da paz Está distante Delas As tentações Vencem-se Facilmente Onde a paixão O demônio Tem mais força Filha As tentações Se vencem Facilmente Porque o demônio É a criatura Mais vil Que possa existir E basta Um ato contra Um desprezo Uma oração Para fazê-lo fugir Porque estes atos O fazem Ainda mais vil Do que é E ele Para não ter Que suportar Aquela confusão Assim que vê A alma resolvida Que não quer Fazer caso A sua vileza Foge Aterrorizado Agora Se a alma Não se pode Libertar Facilmente Significa Que não é Só tentação Senão paixão Radicada Na alma Que a tiraniza Unida A tentação Por isso Não pode Libertar-se E onde a paixão O demônio Tem mais força Para fazer da alma Um brinquedo As almas pacíficas São o deleite De Deus Minha filha As almas pacíficas Comem em minha mesma mesa E bebem de minha taça E o divino arqueiro Não faz mais que frechá-las Continuamente E nenhuma frecha falha Todas ferem a alma amante E a alma definha E o divino arqueiro Continua lançando Suas frechas As quais Ora faz morrer de amor Ora lhe restituem Nova vida de amor E a alma De seus tiros De dardos Para ferir Quem a feriu Assim Que a alma pacífica É o deleite E o entretenimento De Deus Enquanto As almas turvas Turbulentas Se o divino arqueiro Desenvia suas frechas Elas falham E ele fica amargo E estas almas Formam o jogo E o gosto diabólico